Se tem uma coisa que tá na moda, é arrumar treta por aí. E não tem tema em nenhum lugar, não. Pode ser com os amigos, no grupo do WhatsApp, mas é na internet que o negócio pega fogo. Porque a galera adora criar e debater polêmicas sobre qualquer coisa que aparece. Verdade. Por isso, pode pegar a pipoca e assistir de camarote. Porque todo dia é dia de treta! Ali o quadro maneiro que eu comprei. Porra, irado, mano. É a parada clássica, cara. É uma réplica de um quadro do Picasso. Tá maluco, rapaz? Você é Romero Brito, cara. Você é Picasso sim, cara. Porra, Picasso é o que tu gosta, porra. Você é Romero Brito, cara. E tudo é motivo de debate. Impressionante, uma pessoa começa e já era. Fica uma discussão sem fim que nunca tem um vencedor. A Ana Paula aí, ó, só vive arrumando treta no Big Brother. Ué? Mas eu sei que é bom. Quero sempre. Ah, mas ela não é zepo pra ninguém, né? Vamos e governamos tanta gente do bem e ela aí vivendo de mesadinha, arrumando confusão com todo mundo e o pessoal ainda fica votando pra ela. Ah tá, você quer que ela saia? Então imagina que saco que vai ser, porque aí só tem gente mala pra caralho que não faz porra nenhuma assim que nem você. Eu quero treta. Muitas tretas surgem do famoso mimimi. Qualquer coisa é motivo pra fazer textão no Facebook. É tipo Roma Antiga, que a galera ficava se matando na arena e o pessoal em volta batendo palma? Preguiça, né? Hoje em dia a discussão pode até ser pela internet, mas deixam muitos feridos. É a reputação manchada, é o perfil bloqueado. E não precisa ter tema em nenhum lugar. Pode ser na praia, pode ser no cinema, pode ser em casa. Porque tem um combustível que é altamente inflamável. Um babaca de sangue. Vai deixar? Vai deixar a galera te zoar sim? Se eu fosse você, entrava agora lá no Facebook, fazia o maior textão assim e ainda arrumava o maior kizumba com a galera lá. Tem gente que vive de treta na internet. Todo dia arruma alguém pra tretar, até porque treta daí bota, né? Porque você tem que escolher um lado pra ficar ou você sai fora. Porque quando o assunto é treta, não dá pra ficar em cima do mundo, verdade? Aí a artilharia pode terminar virando contra você. Nem sempre, né? Porque toda treta tem dois lados. Tem que se botar no lugar das pessoas. É porque tem treta que parece coisa de criancinha. Tão time, hein? De novo no finalzinho perdemos. É, pelo menos o meu time tá jogando na primeira divisão. É, e o teu time é freguês do meu e nem tem estádio pra jogar. Eu prefiro que o meu time jogue na praia do que jogar naquele estiqueiro que você chama de estádio. Mas vai catar pouquinho. Pra você, seu cara de melão. E você pelo menos é um boboca, seu bobocão. Você que é um boboca, comedor de meleca. Boboca infinito, ganhei. Infinito não vale. Homens. Foda-se. Foda-se. Pega meu pau e se acomoda-se. Foda-se bem, foda-se mal. Cá de boca no meu pau. Ah, ganhei. Mas olha, tem muita treta que é necessária. Até porque o que mais tem por aí é faz mergê das trevas. Ah, tem mesmo. O problema é que de uma hora pra outra a treta pode virar de domínio público. Isso é, porque a gente não tem nada a ver com o assunto. Faz um comentário, o outro também faz. A treta fica gigante. Parece que pegou a pessoa pra Cristo. Ah, é verdade. Ninguém é perfeito. As pessoas erram e muito. Mas nem todo mundo precisa ser massacrado por erros até cometidos por imaturidade. E tem gente que fica xingando um coleguinha na internet, mas tem a bunda toda suja. Gente, mas antes de virar tudo tiro pro Alibão, você tem que analisar se aquela pequena treta precisa virar uma grande treta. Até porque teta é melhor que treta. Mas vamos ficando por aqui porque de treta já deu, né? Se você gostou do vídeo, deixa de curtir. Agora, se você gostou de mim, procura no Tinder, né? Raio de 30 quilômetros. Sério, isso? E compartilha pra todo mundo ver. Isso é muito importante pra gente manter o canal. Você é novo aqui? Então, pô, se inscreve aí no canal. Vem fazer a sua família em purificar e se crescer. Verdade, ó. E segue a gente nas redes sociais e acompanha todos os bastidores da gente que saem antes lá. Gente, beijo e até a próxima treta. Não, vídeo. Infinito não vale! Se é novo aqui, então vai, se junta a gente, dá uma escrita, irmão. Vamos se inscrever, caralho. Dá uma escrita. Dá uma escrita, faz uma inscrição, assina. Tá. Quer ver? Não, de novo. Eu prefiro que o meu pico... Meu pico! Você é novo meu pico, hein? Você é novo meu pico. Durit, durit. Gravando. Você é novo aqui? Sim. Suspita. Ah! Ai, pera, tem um pelo na câmera e o Vigilão, eu tô nervosa. Foi. Um gosto de frente.